Oi, eu pedi meus serviços mais um vídeo, e no vídeo de hoje galera, eu estou aqui com a Belinha Oi gente, e com a Lívia E hoje a gente tá aqui no Marretão, Marretone, já começou a partida, nossa E quem que é o, nossa, quem que é o Coisado? Nossa, Coisado Coisado Oi Belinha, tudo bom? Vamos ficar aqui, né? Ué? Ok, né? Começou Ah não, é a Belinha Nossa, eu não tenho sorte Não, eu não gosto de ser fera nesse mapa Porque dá um pouco de lag pra mim Nossa Eu tô rasqueando Eu também Tá, nossa Olivia, ensina como ganhar aqui Você é boa no marretão É só ter coragem e facilidade Tudo bom, garota Eu acho que eu já achei aqui Não, frases da mestre Só ter coragem Ai, eu achei a menina Tem um rato na cabeça Eu tenho um papel Eu tenho um jornal na minha cabeça Meu Deus Ela passou aqui por aqui Socorro Ah, ela tá me vibrando Tô triste A Belinha vai mexer fácil Por causa da minha purpurina Eu tô de boa aqui, hackeando Bem feliz E eu tô atrás da menina Que tá complicada aqui Porque ela tá me vibrando Nossa, depois de um ano Eu hackeei o PC, tá? Ah, hackeei Só porque eu falei Hackeei também Nossa Ah, menina Peguei, ha Ha Não, ela é bem feliz Peguei, ha Ela tá pulando Eu não consigo prender ela Na corda É o bicho piruleta Bicho piruleta Ai, eu quase errei o PC Eu não prestei atenção É isso que dá Ficar falando de bicho piruleta Nossa Bicho, bicho, bicho Bicho piruleta Aqui não tem Eu vou esperar Porque eu sei que ela Ai, eu tenho o PC Meu Deus Achei um PC Ai, eu não posso me esconder aqui Peguei Peguei a menina doidona Nossa Beleza Achei o PC aqui, né? Ainda bem que a Belém Não viu o PC errado, né? É É, eu tô concentrada aqui Pendo na menina Aqui em 3, 2 Eu errei de novo Sem querer Meu Deus, Vivi Agora eu tô indo ali A Belinha tá muito perto Nossa, a menina saiu Nossa Ninguém vai salvar Então, melhor pra mim Eu sou presa De se ocupar Achando ela Ai, hackeei mais um Não Vou perder Como assim? Ai, eu fechei a porta Na frente da Belinha Nossa Eu não vi nada Ela viu na purpurina Olha Eu veço um purpurinho Misericórdia Eu tô vendo Eu tô vendo luzes Ah, da minha purpurina Pode ir Não, é da Belinha mesmo Ah, tá E eu tô num lugar super legal Eu também tô Oi, tudo bom Meu Deus Eu tô sentindo Eu tô sentindo Vem cá Eu vi Vem cá Eu tô de bro Nossa Zipre Eu tô com medo Nossa, eu tô ali Eu tô sentindo ali Natasha Panda Oi Quem ajuda Seu panda Ai, eu tô te vendo Ai, eu errei de novo Não prestei atenção Ih, aqui é o PC Só falta Ai, meu Deus Oi, Lívia Tudo bom? Misericórdia Não Não? Por que não? Você não tá bem Agora que eu percebi Que só tem Nós três no server E nós duas Aqui no jogo Nossa senhora Parecida Nossa Ai, eu tenho Eu tenho que fugir Desse bicho Esse bicho Vou ter que ganhar Não tenho nem chance Se eu achasse O último PC Né, ia ajudar Eu também Eu tô Seguindo rastros De pandas Achei Como tem vários Pelo mapa Nós vamos ficar aqui Eu acho que eu achei Ai, tudo bom Eu venho parar Na mesma sala Toda hora Achei Ah, achei Agora eu vou tentar Não errar Meu Deus Eu, eu Errou aqui, Lívia Não, obrigada Não quero não Ai, gente Eu tô muito preocupada Ai, a Belinha Me achou O meu grito Tudo bom Ai, sai Bicho Eu achei um PC Bicho do mato Bicho do mato Nossa Tem uma porta ali Se você não sabe Tá O que tá acontecendo Gente Que isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Enquanto isso Eu tô salvaqueando Bem feliz Que isso Meu Deus Tô sentindo Que eu vou ter Que salvar alguém Não Vai não Porque a Lívia É Eu tenho um Dibre da Belinha Agora Meu Deus Lívia É a Lívia Dibradora Tem um Lívia Aqui em mim Gente Que burra Eu saí daquela sala Oi Lívia Tudo bom Terminei Nossa Na hora que eu cheguei Nossa Gente Vocês vão Deixar eu Abandonada Aqui mesmo Sim E ainda Vamos fugir Na sua frente Isso é um mal É Lívia Cuida aí Sai Natasha Para de me matar Já estou morto Deve ter aberto Aí a porta E vão fugir Na minha cara Nem vou chegar Aí vou esperar Vocês fugirem Ah Cadê você Aí eu vou fugir Logo Ah não vou não Ah não vou ficar esperando Eu vou dar uma volta Vamos fazer uma Fazer um tour Ai Ela tá ali Foge Quero ver ninguém Nessa vida Oi Belinha Tudo bom Volta Volta Vamos 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 Vai logo Tome na minha frente Eu quero ver você Tendo esse desgosto Eu também Nossa Nossa Que mal que a gente é Eu tô vendo Luzes Um porta mal E um rato mal Tá tudo Tô vendo Ai Para de me empurrar Natasha Só tomo Nossa Vamos embora logo Vai 3, 2, 1 E tchau 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 Não Vamos esperar não Vou ir embora Que eu ganho mais Agora Agora eu também vou Ué E gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de passar no canal da Liva e da Belinha Que vão estar aí na descrição Um beijo aqui para quem jogou com a gente Que foi a Viva Sonhos Mari E a ZZ Coelha Underline Gamer ZZ É isso E fui Tchau